Olá pessoal, olha, a crise no PDT parece não dar dia de folga e esta semana promete ser decisiva para os rumos do partido ou pelo menos uma ala do partido aqui no estado do Ceará. Isso porque há nesta semana duas reuniões importantíssimas para o partido, tanto nacionalmente quanto aqui no estado do Ceará. Na quarta-feira, dia 8, haverá uma reunião em Brasília da Executiva Nacional, uma reunião por volta das 6 horas da noite, na sede do partido lá em Brasília. Essa reunião deve ser comandada e será comandada, na verdade, pela ala ali que é mais ligada ao ex-ministro Ciro Gomes e será presidida, claro, pelo presidente nacional do PDT, presidente interino André Figueiredo, deputado federal aí do Ceará. Já no dia seguinte, haverá uma reunião aqui em Fortaleza, da ala mais ligada ao senador Cid Gomes. Esse grupo, ele tem aí os rumos no partido de certa forma indefinidos. Isso porque no último dia 27 de outubro, em uma reunião no Rio de Janeiro, a Executiva Nacional, essa aí mais ligada ao Ciro Gomes, comandada pelo André Figueiredo, decidiu intervir no diretório cearense do PDT, que até então estava sendo comandado justamente por Cid Gomes. A ideia da intervenção, inclusive, foi proposta inicialmente por Ciro Gomes, irmão de Cid. Então, depois dessa decisão, a gente tem essa semana de reuniões, de encontros, tanto em Brasília quanto aqui em Fortaleza, justamente para definir, de certa forma, os rumos do partido. Essa reunião em Brasília, esse grupo nacional deve apreciar o relatório da comissão de ética que decidiu intervir aí no diretório aqui do estado do Ceará. Já a reunião aqui no Ceará, sob comandos de Cid Gomes e de seus aliados, deve decidir sobre os rumos do partido desse grupo. Há uma certa mobilização, articulação e também uma certa ameaça, até do próprio senador Cid Gomes, de deixar o PDT do Ceará. Então, como eu disse, essa semana vai ser decisiva, é importante a gente acompanhar, ficar atento, porque pode selar o destino político, pelo menos momentaneamente, de uma dessas alas do PDT, o maior partido em número de prefeituras, de deputados aqui do estado do Ceará. Então, vamos acompanhar e qualquer novidade traremos aqui para vocês.